Um outro objetivo é de grifar o material, fazer um etiquetamento mental daquilo que é importante no seu estudo, beleza? Durante o sono, nós fazemos o que alguns chamam de higiene mental, de repente outros chamam de outro nome, mas eu conheci como higiene mental. E o que é higiene mental? Ao longo do dia, o nosso cérebro absorve muita informação. Tudo que a gente decidiu e não decidiu, viu ou deixou de ver conscientemente, está arquivado no nosso cérebro. Então, à noite, nós somos como se fosse um computador, que nós já abrimos tantos programas, tantos arquivos nele, que a memória RAM já está meio lotada ali, já está meio que dando, travando. Então, a gente precisa desligar o computador e reiniciar ele para ficar com a memória RAM mais leve. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente dorme. Nosso cérebro, ele deleta todas aquelas informações que ele julga que não são relevantes, que são um excesso, e ele guarda somente aquelas informações que ele entende que são mais importantes. E o etiquetamento mental é uma técnica que você diz para o seu cérebro qual informação é importante para que durante a higiene mental ele não delete a informação, e muito pelo contrário, ele guarde a informação na caixinha correta onde você determinar. E o grifo do material, ele é um dos recursos que ajudam no etiquetamento mental. Por isso, é importante que vocês sejam econômicos na hora de grifar, porque se você começa a grifar tudo, assim, no seu cérebro, tudo vai ser importante, então nada vai ser importante, tudo vai ter a mesma importância, não adianta. Um terceiro objetivo, um terceiro porquê de grifar o material.